Você provavelmente já ouviu alguém dizer que encontrou uma pessoa parecida com você. A verdade é que quase nunca concordamos, mas de fato uma pessoa bem parecida é muito difícil de encontrar mesmo. Há um traço ou outro que trazem à memória a fisionomia de outro, mas as pessoas que vou mostrar nesse vídeo são tão parecidas que até parece que são verdadeiras reencarnações. Meu nome é Júnior e você vai ver no canal Mundo Bizarro, separados por um século II. A cantora norte-americana de 29 anos, Taylor Swift, acumulou sucesso e riqueza. Estima-se que seu patrimônio esteja em torno de 320 milhões de dólares. Alguns acreditam que ela só chegou a esse sucesso e patrimônio vendendo a alma ao capiroto. E essa teoria atiçou ainda mais os conspiracionistas, quando encontraram o que seria a cantora na vida anterior. Taylor Swift seria, portanto, a reencarnação da satanista Zina Lavei. Se você observar as imagens de Zina, não há como negar que as duas são realmente muito parecidas. Porque é junto ao fato de que Zina era sacerdotisa da chamada Igreja de Satã, e pronto, associaram tudo. E chegaram à conclusão que esse foi o preço para que Taylor fosse quem ela é hoje. Só que há um pequeno problema. Zina nasceu em 1963, e hoje ela está com apenas 55 anos, está vivíssima. Então, como poderia ser a reencarnação de uma pessoa viva? É, mas tudo isso ocorreu porque as duas são parecidas. Então, vou mostrar a vocês outros casos de pessoas que são tão parecidas quanto, e que também parecem reencarnações ou clones. É o caso, por exemplo, do ator norte-americano Sylvester Stallone, que foi reconhecido em uma pintura do ano de 1511. A arte é do estilo afresco, que é uma técnica utilizada na antiguidade, que consiste em aplicar tintas diluídas em água. Sobre um revestimento de argamassa ainda fresco, para facilitar a absorção da tinta. O afresco em questão se chama As Virtudes Cardeais e Teológicas, criada pelo artista Rafael Sanzio, e retrata o Papa Gregório IV. A identidade do homem parecido com Stallone não é conhecida. Mas é possível que fosse algum religioso ligado ao pontífice. Mal sabia ele que no futuro ele seria o Rambo e o Rock Balboa ao mesmo tempo. Uma vida bem mais emocionante. O ator Johnny Depp, que interpretou o Capitão Jack Sparrow e o Edward Mãos de Tesoura, é certamente um cara muito reconhecido na atuação. Mas saiba que sua versão anterior também era bem conhecida. As pessoas costumam comparar Johnny Depp ao famoso filósofo Arthur Schopenhauer quando jovem. Eu confesso que não achei tão parecido assim, mas eles são muito comparados na internet. Agora um usuário do site InGur publicou uma foto antiga de seu avô. E esse sim, se parece bastante com o ator americano. Até o estilo lembra o estilo de Johnny Depp. O dono do Facebook e do Instagram, Mark Zuckerberg, tem hoje a oitava maior fortuna do mundo. E em sua vida passada, não era muito diferente. Segundo alguns, o bilionário pode ser a reencarnação do Felipe IV, que foi rei da Espanha de 1621 até a sua morte. Ele também foi rei de Portugal e Algarves, como Felipe III, até o início da Guerra da Restauração em 1640. Felipe, assim como Zuckerberg, era bastante rico. Tanto que é lembrado por ser um grande patrocinador das artes da época. É, Mark Zuckerberg é um cara de sorte mesmo. Ele é tão rico, mas tão rico, que até seus clones de outros séculos eram ricos também. Michael Jackson é um dos caras que mais tem sósias no mundo inteiro. Tanto que o cara tinha sósias até mesmo antes de nascer. Se no caso anterior falei que a riqueza persegue Zuckerberg ao longo da história, no caso de Michael, o que persegue ele é a arte. Michael seria, supostamente, a reencarnação do pintor Barrett Fabricio. Nascido em 1624, o pintor, que era holandês, retratava cenas bíblicas e mitológicas de caráter histórico, além de expressivos retratos. Michael Jackson vem de uma família de músicos. Inclusive, chegou a fazer um grupo com seus irmãos, chamado Jackson Five. Barrett também tinha um talento como uma herança de família. Seu irmão e seu pai também eram grandes pintores, mas foi Barrett o grande destaque da família. E essa não é a única figura antiga que se parece muito com o cantor. Uma estátua egípcia de 3 mil anos chama a atenção no Museu The Field, em Chicago, nos Estados Unidos, pois se assemelha muito à imagem do artista pop. Desde a morte do cantor, a estátua tem atraído mais visitantes ao local, alguns, inclusive, acreditando seriamente em algo mais espiritual. Entretanto, a estátua, que foi feita entre os anos de 1500 a 1050 a.C., é na realidade de uma mulher, que não foi identificada pelos historiadores. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curtam e compartilhem esse e os outros vídeos do canal. E curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza, galera? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos e até mais! Um grande abraço a todos e até mais!